Campo Geral é a novela de abertura de um dos livros mais importantes de Guimarães Rosa e da literatura brasileira, Corpo de Baile. Na primeira edição, de 1956, em dois volumes, Guimarães ainda chamava também essas histórias de poemas e depois passou a considerá-las todas novelas. Cada uma delas, ao mesmo tempo que tem a sua autonomia, pode ser lida separadamente e não depende das demais para o seu entendimento, também compõe um todo com certa organicidade. Enquanto tal é que esse livro precisa ainda de ser mais estudado no seu todo. Existem muitos trabalhos sobre cada uma das histórias, mas ainda ficam muitas dúvidas sobre as suas articulações do que temos só algumas pistas. É possível ver no livro um movimento e reproduz o ciclo de um dia, da manhã à noite. A leitura de Campo Geral nos permite apreciarmos nos seus liames mais cerrados os afetos e agonias da família média brasileira, que procura imitar um modelo patriarcal com seus preconceitos e vícios. O autor, falando de uma família particular, a de Miguelinho, no nível de afetos e rancores do Mutum, ele capta as ameaças e riscos que, de certa forma, ela vive na sua generalidade. Quer dizer, ele falando de uma família da de Miguelinho, ele fala da família média brasileira. Muito do que estou dizendo aqui está baseado numa leitura que fiz da novela e está em meu livro, O Brasil de Rosa, o Amor e o Poder. Segundo a reimpressão, São Paulo, editor Unesp, 2004 à primeira, 2018 à última. Com acréscimos de observações de dois outros livros meus, Buriti do Brasil e da Grécia, Patriarcalismo e Dionisismo no sertão de Guimarães Rosa, São Paulo, editora 34, 2013, Lutas e Auroras, os avessos do grande sertão Veredas, São Paulo, editor Unesp, 2018. E depois de lermos um bom livro ou assistirmos a um bom filme, nós já não somos mais os mesmos. Eles nos ajudam a mudar, a nos tornarmos melhores, mais humanos. Acompanharmos os sofrimentos das perdas de Miguelinho, como as do Irmão Dito, da Cachorrinha Pingo de Ouro, do Tio Terê, da Mãe Anina, que lhe dava tanto afeto e, ao mesmo tempo, as alegrias que todos lhe proporcionavam. Nós aprendemos muito da condição humana e do quanto é complexa a nossa vida, sem enganos nem ilusões, mas quanto é importante também sabermos desfrutá-la. O que mais recomendo para o leitor de Guimarães Rosa é Atenção. Como todos os livros dele, esta novela deve ser lida com todo cuidado, sem pressa e junto ao entendimento do texto do livro, com a imaginação aberta. Por isso, ela parece mágica. É que muitos sentidos outros, inesperados, se revelam com aqueles dados à primeira vista. Como se abríssemos uma caixa de bolachas e ela nos trouxesse bombons e outras surpresas que satisfazem muito a nossa inteligência. É esse o milagre. Para o autor, cada palavra é pensada e tem importância, pois ele as usa e explora em todas as suas possíveis acepções e conotações, étimos perdidos e outros possíveis ainda não explorados. Ele é um escritor culto e recusa a escrita fácil, aquela que pretende só nos passar um recado ou nos distrair, como é o que procura a maior parte da literatura hoje. distração. Para ele, Guimarães, a escrita tem também que ser saboreada, como uma fruta. Há um momento de gosto, reflexão, descobertas. Como compara Mário de Andrade numa sua poesia? Ler é como comer amendoim, saborear o gosto da fruta afrodisíaca em cada palavra. Quando a escrita de Guimarães parece obscura, se temos o cuidado de deixarmos que ela se nos revele no seu tempo e com todos os caprichos que o autor lhe embutiu, ele não fez nada gratuitamente. Então sentimos que ela nos ilumina e a nossa inteligência. não é só uma literatura para se ler e entender. Ela é uma coisa viva e pode nos ajudar, nos dar muita alegria intelectual e satisfação. como narrador acompanha muito de perto o menino Miguelinho, as suas dores, alegrias e descobertas do mundo. Por isso, ela também é uma novela de formação, de um menino vivendo, sofrendo e descobrindo o mundo e os homens, mas também reagindo a eles. Ele, Miguelinho, apesar de certa inocência e ingenuidade, não é um sujeito só passivo. Por isso, o final da novela tem um sentido também alegórico. Quando o médico percebe que ele é míope, que lhe empresta os seus óculos, e ele olha o mundo agora com os óculos, ele descobre um novo mundo. muito melhor definido, mais claro. E tem um sentido isso daí, esse fato simbólico, como se ele estivesse, a partir da sua vivência do mundo, das suas dores, sofrimentos e alegrias, amadurecido e aprendido com o mundo e a ver o mundo. A CIDADE NO BRASIL